Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo gigolet com uma borboleta e a flor em fitilhos. Para fazermos este gigolet com a borboleta e a flor, nós vamos precisar de dois pedaços de fita de 21 cm por 5, um outro de 17 cm por 5, 11 pedaços de fitilhos, um de 7 cm e 11 de 8 cm. Também de uma rodinha de feltro, que vai ser para montar a flor, de contas, que vai ser para o corpo da borboleta, botões, que vai ser para o centro da flor e uma base, que vai ser para montar. E cola quente e vela, que vai ser para queimar as pontas para não desfiar. E cola quente e vela, que vai ser para queimar as pontas para não desfiar. E cola quente e vela, que vai ser para queimar as pontas para não desfiar. E cola quente e vela, que vai ser para queimar as pontas. Legenda Adriana Zanotto 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 Ficando assim nossa linda borboleta O corpinho da borboleta eu colei com cola quente as pérolas, mas não fica muito seguro Para ficar seguro, como é para criança, eu vou colocar esta cola por cima, que é uma cola especial, super forte, que também podemos usar para strass Agora vamos colar a borboleta e a borboleta e a flor na base Pegamos a rodinha de feltro Pegamos a rodinha de feltro Legenda Adriana Zanotto Ficando assim nosso lindo laço com a borboleta e a flor Até a próxima!